Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a bocado mudou E onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a bocado mudou Eu te amo até o fim dos tempos Atrícia Moraes, e bora dançar, vai! Bora curtir, bora dançar, bora beber, bora se divertir Domingo, Atrícia Moraes, direto da rádio, Rios FM, 95.7 Programa Fred Lobão, alma gelada Fred é gelada, meninos! Quero ver quem me segura no swing louco Quero ver quem bola, rebola na embaladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dançar, balançando a sua teira Olha quem tá dentro, quer ficar Ora quem tá fora, pode entrar, que tá gostoso Quem começou, não pode mais parar Mexe, remexe e vem Eu quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com o brancinho Vai descendo, vai descendo e vem, vem Dança sem parar, dança pra valer Eu quero ver você dançar, eu quero ver você mexer Dança sem parar, dança com o brancinho E vai descendo até embaixo, quero ver você mexer Dança sem parar, dança pra valer E vai! Atrícia Moraes segue no Instagram Atrícia Moraes Oficial Quem quiser me contratar, o contato tá aqui embaixo DDD 92 991 454 986 991 454 986 Ligue e agende a sua data, hein E bora! Ô pressão! Alô meus paramazões Sucesso, hein? E quebra tudo e vai Atrícia Moraes Atrícia Moraes Atrícia Moraes Eu quero que você me tire agora pra dançar E a banda da loirinha vai tocar Eu sou a loira mais gostosa Do estado do Pará E paz toda a galera Delirar Suí e gostoso Tem jeito charmoso Chegou o Parasa A mais poderosa e a mais carinhosa É a loirinha do Pará Suí e gostoso Deu jeito charmoso Chegou o Parasa A mais poderosa e a mais carinhosa É a loirinha do Pará Oh, do meu Pará Oh, do meu Pará É pra dançar Oh, do meu Pará Oh, do meu Pará Vem! Patrícia Moraes Patrícia Moraes Patrícia Moraes Patrícia Moraes Patrícia Moraes Se liga aí Patrícia Moraes Não aguento mais Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi Levou a minha paz Por que não volta atrás? Oh, meu amor Como no filme triste chorei Lindas cartas que fez pra mim Como no jogo tudo acabou Mas foi eu que perdi Como no filme triste chorei Lindas cartas que fez pra mim Como no jogo tudo acabou Mas foi eu que perdi Patrícia Moraes News FM 95.7 Alma Gelada Programa Fred Lobão Programa top Criabe Portas Abre as portas Os maiores músicos de Manaus E os melhores Essa galera top Opa! Agora Agora o porrozinho bem gostoso E aqui é uma mistura de ritmos Para picolé Super beijo, meu amor Alô, picolé forrozeiro Esse é estourado Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem ao mesmo assim porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Nesse caso de amor Só sei que aconteceu Eu quero saber o que sinto por você Logo Não sei se está Que odeión De onde vem tanto É... Ou seja